Fala aí galera do Viciado em Pimentas, beleza? Tamo junto com mais um vídeo aí. Vocês estão pedindo bastante vídeo de desafio? Então tem um vídeo de desafio aqui pra vocês. Propuseram um desafio pra mim aqui no canal do YouTube. Se eu aguentava beber um vídeo de pimenta desse aqui de supermercado. Essa aqui é a mais forte de todas que eu considero. Eu tampei que eu não vou fazer propaganda da marca e posso acertar processado. Então não tô afim de encrenca. Mas eu desenhei uma gota aqui, só por desenhar e tudo bem. Essa aqui eu considero como as mais fortes de supermercado, tá? Eu vou fazer um desafio pra vocês com a minha Carolina Ripper. Pode ser? Vocês fizeram pra mim? Eu vou fazer um pra vocês também. Só que antes disso eu vou aproveitar e falar pra vocês o quê? Uns dias atrás terminou a promoção do November Black. Que tinha produtos até 50% de desconto. Então ela terminou no final de novembro. Mas estão me pedindo pra dar continuidade. Porque muita gente tava precisando receber décimo terceiro. Não tinha recebido pagamento de dezembro. Então, porra, eu sou fiel a vocês como vocês são fiel a mim. Prorroguei. Falei pro escritório. Prorroga tudo. Pessoal, manda bala. Deixa tudo. Prorrogar o mês de dezembro todo. Tá bom? Então, o mês de dezembro é o Piper Noel aqui pra vocês. Feliz Natal! Viciado em pimentas! Ó o saco do Papai Noel! Papai Noel apimentado pra vocês. Deixei os preços pra vocês. Conferem no site. Aqui na descrição. Pode entrar no site. Clica aqui. Vocês vão ver lá. Então, tinha lá o setor November Black. Agora é Piper Noel. Tá bom? Corre lá. Faça os seus pedidos. Não deixe pra última hora. Vai fazer pedido aqui dia 20 de dezembro. Dia 15 de dezembro. O Correio não entrega. As transportadoras não entregam. Tem muita coisa. Tá bom? Então, compre rapidinho. Porque também não tem muitos itens à disposição. Tem bastante. Mas não tem muito não. Beleza? Agora vamos pro que interessa, né? O Luiz Cláudio me pediu aí no canal do YouTube. Pra ver se eu conseguia beber isso aqui. Tá? Ela tá lacrada. E eu vou fazer um desafio também. Vou abrir a nossa. E a nossa é a Carolina Reaper. Essa aqui, ela é bem forte, viu? É a nossa violenta. É a Carolina Reaper no azeite de 60 ml. Tá na promoção do November Black, hein? É a Piper Noel. Tá vendo? Eu tô ainda lembrando do November Black. De R$29,99 por R$19,99. Se eu não me engano, é isso aí. Barato. Tá bom? Esta daqui. Ela é violenta, hein? Hum. Já dou uma dica pra vocês. Ó. Muita gente chega e fala. Põe no dedo aqui pra mim experimentar a pimenta. Não, não se põe de pimenta no dedo. Porque passa o dedo no olho. O homem vai no banheiro. Não preciso falar mais. Pimenta, se experimenta aqui, ó. Aqui. Aqui que se experimenta a pimenta, ó. Tá? Ah. Hum. Vai me dar o soluço, como me dá sempre. Lógico, né? Não tem jeito. Então, uma gotinha, duas gotinhas, já vai abrir o soluço. Às vezes me perguntam por que dá o soluço. Dá o soluço. Não tem jeito. É isso mesmo. Tem pessoas... É foda. Tem pessoas que não dá. Mas dá, ó. O olho já começa a lagrimejar. É isso aí. Essa aqui... É... E... Supermercado. Aqui dá pra beber isso aqui? Aqui. 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 Essa aqui é forte também. A gente toma que nem mamadeira, né? Olha. Que delícia. Acabou. Acabou. Ela é forte Mas assim Irrita um pouquinho a garganta, né? Agora Tá aí Tá feito o desafio, Luiz Agora eu desafio vocês Quem fizer um vídeo Suportando o que eu suporto Da Carolina Uma colher de sopa Significa um quarto do fruto Desse aqui Vocês que nunca comeram o fruto Pega Uma colher de sopa E enche E bebe Vocês vão ter a sensação de mastigar Um quarto de uma Carolina Reaper Fruto inteiro Vamos lá? Vamos lá Tá feito aí Olha lá Olha aí Beleza? Tá aí Vamos? Às vezes eu falo Por que que eu fiz isso? Mas vai Toma aí vocês aí, ó Depois fala se a minha pimenta é fraca Ou eu que aguento Tá feito o desafio E quem fizer o vídeo Bebendo isso aqui que eu bebo Ganha uma dessa Ganha uma dessa Eu mando uma dessa aqui De presente Faz o vídeo e manda pra mim Vou publicar aqui no canal Ó Tá bom? Tá feito o vídeo? Eu aguento comer o tubo todo Eu quero ver vocês Até onde vocês vão Valeu? É violenta, hein? Ó Pega aqui É a mesma coisa Mastigar o fruto Eu comi duas colheres O desafio é uma colher só Vou pegar uma colher de sopa cheia E comer Valeu? E aguenta Aguenta aí uns Uns cinco minutos Vamos ver Então aguenta aí Uns cinco minutos Sem cortes o vídeo Tá feito o desafio Tá feito o desafio aí pra vocês Tá bom? Compre a pimenta Faz o desafio Posta Manda o vídeo pra mim Eu vou mandar Uma dessa daqui pra vocês Tá bom? Valeu Tamo junto Até O próximo vídeo Que vai ter Um desafio melhor Não vou Poder contar Ainda Mas é essa caixinha aqui Não vou mostrar muito É a próxima Tamo junto No coração Um beijo pra vocês Obrigado Que delícia Papai Noel ficou louco mesmo Tá certo?